Música Olá, o Momento Cultural continua no clima de verão. Nesse programa vamos voar sobre as águas da praia de Ponta Negra. Quer saber como? Se liga no momento que traz ainda o filme Os Pinguins de Madagascar e a poesia de Zélia Maria Freire. Além, é claro, das nossas dicas para o seu final de semana. Ah, se eu fosse você, eu não perderia a programação da TV Assembleia. A gente se vê!